Lembrar os colegas que o aparte é dois minutos. É uma interrupção consentida, mas são só dois minutos. Permite uma parte, vereador Scalco, de imediato é cirúrgico em um minuto e trinta segundos. Ou depois, como o senhor preferir. Pode, como o senhor preferir. Obrigado, Lucas. Senhor presidente, caros colegas, esse é mais um momento de alegria para mim e para o deputado Marcel Van Harten, deputado federal, em poder ajudar a cidade de Caxias do Sul. Estive na APAI de Caxias do Sul na sexta-feira. Fui recebido pela presidente executiva Bernadette, coordenadora geral Elisabeth, coordenadora do setor de assistência social Aneura, assistente social Silvia e a psicóloga Simone. Para o pessoal de casa conhecer um pouquinho, a APAI é uma organização da sociedade civil beneficente de assistência social. Ela presta atendimento de forma gratuita, comprometendo-se com o desenvolvimento integral da pessoa com deficiência, sua autonomia, bem-estar, melhora na qualidade de vida e inclusão social. Uma parte depois. Nessa sexta-feira, a APAI, há uns dois, três meses atrás, escreveu um projeto para pedir emendas parlamentares ao deputado federal Marcel Van Harten. Então, nessa minha visita, eu comuniquei que está vindo uma emenda de R$ 119.941,00 para ajudar a APAI de Caxias do Sul. Nessa minha visita, eu presenciei que o refeitório da APAI, que é um piso de madeira, está cheio de cupins, metade do refeitório está já isolado com uma fita, está caindo o piso e não tem mais condições de atender em toda a sua localidade ali para o refeitório. Também o telhado da APAI está com problemas de infiltração e também está caindo. Então, essa emenda parlamentar virá na hora oportuna para ajudar ao serviço que a APAI de Caxias presta para as pessoas deficientes de Caxias do Sul. E eu quero agradecer em público aqui, nas redes sociais, na TV Câmara, ao deputado federal Marcel Van Harten por toda essa atenção que ele sempre dá à Caxias do Sul. Tem um vídeo que vai ser executado agora aqui no telão, que mostra que tem uma fita que isolava a parte do refeitório e mostra também essa parte preta aí do piso, é onde tem a parte que está com cupins. Então, eles conseguem atender poucas pessoas só num canto dessa sala, devido a estar precário esse piso. Foi um momento de muita emoção porque o pessoal da diretoria da APAI não esperava que eu fosse lá para anunciar a emenda. E quando eu cheguei para fazer a visita, fui muito bem atendido e tudo mais, daí eu disse que estou trazendo boas notícias à parte da presidente. Quase choraram quando souberam que essa emenda estava vindo para ajudar elas. Então, é importante isso, terem projetos para ajudar a Caxias do Sul. Se não tivéssemos um projeto da APAI, não teria vindo essa emenda parlamentar. Então, eu ressalto novamente, a Prefeitura de Caxias do Sul e as entidades têm que ter projetos para a gente conseguir atrás de emendas para poder ajudar a população como um todo. Por favor, a sua parte, vereador Lucas. Agradeço, parabenizo a sua relação com a APAI, que é uma entidade de extrema importância para a nossa cidade, mas eu só quero retomar o tema que foi tocado anteriormente pela minha colega e líder de bancada. A vereadora Estela traz, de forma muito objetiva, a visão que o Partido dos Trabalhadores tem em relação ao tema da Maesa, falando no modelo. Eu, quando ouvi a fala do secretário e do prefeito no que se referia à discussão pública, à consulta pública, nós queríamos discutir o modelo. E eu fico surpreso quando o líder de governo fala em dissociado da realidade e ele usa, se vale da metáfora da vereadora Estela para falar da boca grande, de jacaré, que jacaré tem a boca grande. Eu queria dizer que talvez uma metáfora que se aplicasse bem ao líder de governo é um outro bichinho, que é um camaleão, que muda de cor de acordo com a temperatura, o camaleão. E talvez algumas pessoas mudem de ideia de acordo com os interesses, com o CC ou com qualquer coisa que faz parte da vida. Se tem contradição, por exemplo, para falar de Brizola, já estou concluindo, é um trabalhista votar a favor da reforma da Previdência. Não adianta falar mal da reforma da trabalhista e votar. Então, de fato, pior que o jacaré é o camaleão que muda de acordo com os interesses, já que nós estamos parafrasando o Brizola. Obrigado, vereador Scalco. Obrigado, vereador Lucas. A sua parte, vereador Zanquim. Vereador Scalco, eu acho que o senhor tem que ir mais vezes para Brasília, viu? Sortei que ir mais vezes lá porque o senhor não foi a passeio, não. Pelo que eu estou percebendo aí, tem um ditado que a gente fala no mundo de finanças que diz assim, números provam, o resto trovam, seja no balanço, seja na balança. Então, eu estou... o senhor não havia me falado, mas agora estou acompanhando, estou muito feliz porque o seu contato lá com o nosso Marcel Van Hatten, pessoal do Partido Novo, então, eu sortei aqui mais vezes a Brasília porque traz resultado, traz resultado para quem está tão sofrendo, tão necessitado. E eu queria dizer o seguinte, pessoal, os empresários aproveitem enquanto ainda tem arrecadação, porque há uma projeção de queda de arrecadação. e essas emendas não é dinheiro público, é dinheiro dos impostos, e os empresários estão lutando muito, muito para manter impostos, compromissos em dia. Então, enquanto tiver projetos, como o senhor vem falando há um bom tempo, precisamos de projetos. O senhor leva projetos, vem as emendas. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, vereador Zanquin, e a gente tem que agradecer muito ao Marcel, que é do nosso partido, quando vem uma emenda também, pertence ao senhor, porque ele envia também pelo Partido Novo aqui em Caxias do Sul. Então, de forma bem rápida, continuamos com o nosso trabalho por Caxias. Quando eu escutei o vereador Lucas falando, camaleão, joga para um lado, para o outro, eu só dou a opinião assim, eu sou independente, o que é bom para Caxias, eu estarei apoiando. Esse projeto da Maesa é excelente para Caxias. A Maesa é a nossa menina dos olhos, é a oportunidade de desenvolvimento do nosso turismo, integração com a cultura da cidade, história da cidade, e a gente não pode perder essa oportunidade que está sendo dada em nós entregarmos o quanto antes à população de Caxias esse aparelho gigantesco que vai movimentar toda a economia caxiense. A sua parte, vereador Xuxa. Parabéns para o senhor de estar indo buscar a Viébia para Caxias do Sul, o senhor sempre foi muito atento nessa parte, mas quero falar aí da Maesa. Ontem à noite estive lendo o projeto e achei um projeto muito bom, um projeto para Caxias Caxias do Sul e fiquei muito contente da maneira que eles fizeram o projeto ouvindo o povo, ouvir as comunidades, ouvir os bairros do Caxias do Sul no meio de março, no meio de abril, pessoas ouviram as pessoas e fizeram esse projeto ouvindo as nossas comunidades. um projeto bem redondinho, não sei como ter alguém que possa mexer nesse projeto para melhorar, mas acho um projeto, um dos melhores projetos já lido. Mobilizou toda a sociedade, ouvir a sociedade, ouvir as culturas, todo tipo de cultura que tem em Caxias do Sul. Vai ter praça também, vai ter hotel, vai ter estacionamento, vai ter mercado público. Então, um projeto bem redondinho, um projeto formado, aonde tenho certeza que vai ser bom para a nossa sociedade e Caxias do Sul. Obrigado. Obrigado, vereador Xuxa. Então, só para concluir, continuo meu trabalho sério por Caxias do Sul, pela comunidade toda e se precisarem de alguma coisa, meu gabinete está à disposição para tentar ajudar nas demandas. Muito obrigado. Obrigado.